Fala, fiotes! Não acredito que você vai acompanhar mais um início de gameplay com Devil May Cry 5, mano. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu falo isso, pessoal, porque, meu, eu tenho certeza, né, tenho certeza que vocês já viram em trocentos canais, esse início de jogo, né, já até jogaram também quem comprou e tal. E o fato de vocês estarem aqui, meu, pra ver mais uma vez, junto comigo, é muita alegria, sério, é muita alegria pra mim. Obrigado! Então, antes de qualquer coisa, meu, muito obrigado! Muito obrigado por prestigiar, né, o canal, o meu trabalho, o projeto que a gente faz aqui e passar esse tempinho comigo mesmo já sabendo o que vão ver. Já que você tá aí, por que não deixar o seu like, meu irmão? É rápido, prático. E se você fingir que o like é um demônio e o seu dedo é uma Devil Arm, cara, garanto que vai ficar mais gostoso. Vai lá, rapidão! Se ainda não é inscrito, não conhece o conteúdo do canal, não conhece o Kalil, não sabe nada do que tá rolando aqui, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, sim! Vai lá, espia os vídeos, veja o que a gente faz. E se você gostar, se realmente gostar, se inscreva, junte-se a nós, é um prazer que você esteja aqui também. Então, meus queridos, Devil May Cry 5 chegou e vou jogar com vocês. A minha primeira experiência, né, com o game final é essa que vocês vão acompanhar aqui comigo. E, embora eu tenha visto, né, alguns pedacinhos pequenos com o Razer na sua live de início, mano, já vou avisar. Razer, até me desculpe, cara. A maioria do tempo, na maioria do tempo ali, na maior parte do tempo, eu estava de olho fechado, velho. Sério, eu estava de olho fechado, só ouvindo e conversando, para não perder, né, total experiência com o início do jogo. Uma coisinha ou outra eu vi, mas a maioria do que rolou eu não vi e vou estar vendo agora com vocês aqui. Então, bora lá! Chega de papo! Vamos matar demônio? Vamos fazer capiroto chorar? Então, vamos lá, pessoal. Vem comigo! 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 Você fez esse demon. Depois disso, foi ele quem pegou o seu braço. E ganhou um monte de poder dele. Estou deixando. Eu sugiro que você não cai por trás. Ok, V. Você é um cara interessante, mas você está certo. Eu tenho um score para se arrumar com esse filho de puta. E é isso aí, galera. Começamos. Esse é o Nero Kotoko. Vocês vão ver mais para frente, com certeza. A gente vai ver o motivo pelo qual ele está assim. E já de cara, vejam esse gráfico. Cara, está assustador. Está mais assustador que os demônios que tem no jogo. Está lindo. O game está impressionante. Então, vamos lá. Aqui a gente já está dentro da árvore do demônio, né? Grandão ali. E temos que encontrar com ele, velho. Aí, já apareceu o primeiro tutorial. Pulo com chute. Depois de pular, pressione X perto de uma parede para pular novamente apoiando-se na parede. Beleza. Então, pulinho duplo, né? Próximo à parede. Olha aí. O primeiro demônio. Inseto demoníaco em puça. Eles parecem os demônios, né? Desse game. Estão bem parecidos com insetos e tal. Eu achei isso bem legal, cara. Deu uma cara totalmente diferente. Olha lá. Selos. Quando uma barreira bloqueia o seu caminho, significa que... Tá. Aqui está falando que esses selos são iguais aos outros jogos, né galera? Quem joga Devil May Cry, está ligado. Que quando fecha o cenário, mano, você não consegue passar. É sinal que vem encrencair. Então, vamos lá. Os ataques padrão aqui. É... Pressione triângulo para atacar. E daí temos aí o quadrado para poder atirar, né? Conseguimos aí uma orb vermelha. Que são... Essas peças vão ser as responsáveis que vai nos fazer comprar tudo que tem de bom no jogo, cara. Ou a maior parte do que tem. Beleza. Aqui está dando um tutorial bem básico, galera. Quem jogou a demo, né? Eu joguei a demo. Então, esses comandos básicos aqui, eu já estou ligado o que tem que fazer. Que é mirar para poder focar em um único inimigo. Aí você pode trocar o foco. Coisa de Assassin's Creed também, né? Quem joga está ligado. O que é focar em um inimigo só. Beleza. Terminou. Vai abrir o selo. E a gente pode continuar. Então, vamos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É verdade. Eu confio em você. Green Impulsa Beleza São os voadores e que vem com o rabo Cheio de gosma verde que joga nos outros Que estão desmotivados E faz eles Ressurgirem, então beleza Aqui está falando de mais ataques, que é o arremesso Que você focando, mirando Para trás e apertando o triângulo Você vai jogar o cara lá para cima E segurando também o quadrado Você dá aí o Golpe não, você dá o tiro Mais carregado Olha lá, viram? Beleza, a orb verde Ela vai recuperar nossa vida Bacana também A nossa barra de vida está bem pequenininha Galera, mas eu já vi nego jogando com duas Barras, então provavelmente até o final Do jogo a gente consegue aumentar bastante Do jogo a gente consegue Você não entende? Nós não podemos esperar fazer isso sem você Isso tudo bem, super-star Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O Dante está descendo o cacete lá, vamos lá, vamos ajudar aí também. Cara, olha como esse demônio fica, cara, meu Deus, velho, olha a Lady, a Trish, todo mundo destruído. O cara fica numa pose de desdém, cara, arregaçando todo mundo, olha aí. Bem, parece que isso não vai ser uma coisa total de tempo, depois de tudo. Ei, jackass! Você não te ensinou que não é bom para roubar? Desculpa, Dante. Estou de volta com essa cacete. Ok. Esse pedacinho aqui eu me lembro de ter visto na live do Razor, onde a gente participou juntos, né? E realmente tudo indica que aqui não tem o que fazer, cara. Ó, a gente não consegue chegar próximo do boss e tampouco, né, causar dano, cara. Porque olha aí, por mais que a gente bata, bata, bata nesse cristal, quase não tira nada de dano. Pelo que eu pude ver, esse demônio, ele é o rei dos demônios, né? É o demônio mais forte que ameaçou a terra até o momento. Então o negócio não vai ser fácil mesmo não, quando realmente tivermos que enfrentar ele, cara. Ó, pode ver, ó. Aqui, ó, não adianta. Eu posso deitar e rolar aqui, não tira dano, mano. Então aqui o negócio é aceitar a morte mesmo. Porque o foco é perder. Nesse momento é. Já era. Essa é a morte, essa é a morte, essa é a morte. É a morte, essa é a morte. Ronda 2. Mano, que foda, que foda, que foda. E aí? Foda-se aqui, esse foi um sucesso. Você consegue se lutar. Vá, vá! Você é só um peso. Volve-se! Vamos lá. Amém. Temos que deixar aqui. É mais forte que nós já imaginamos. Imagina! O que você chamou eu de morto? Eu não vim de fora de nada! Stopa me enganando e pensar em formas de se tornar mais forte e realmente ajudar. Se Dante perder, você é o único que pode derrotar Urazen. É isso que você chamou? Sim. O que você chamou? 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 Manos, olha essa cena, cara! Dante apanhando de verdade! Caraca, mano! Caraca! Foi embora Devil Trigger! Foi embora Rebellion! Incrível! O que aconteceu com Dante? Onde está 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 Dante? Pode ir? Onde está Dante? Não vai ficar tempo, mas... A CIDADE NO BRASIL 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 De Devil May Cry Reboot A CIDADE NO BRASIL 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 POSÉ GALERA NÃO SEJAM INCENTIVADOS Pمكن CLICInter witnessed this Chaminézona E vocês achavam a entrada do Batman triunfal, né? Você parece que você precisa de um abraço, mas você não vai conseguir uma por mim. Você melhor se perdão. Ei, quem você é? Ei, você vai conseguir me matá-lo! Não se pegue a você. Ele gosta de matá-lo de demon. Deixe ele fazer o seu negócio. Você ouviu o que eu disse? Você não é um filho de uma bosta, você vai morrer! Vá-lo, crew cut. Você está fazendo notas? Cara, que foda. Muito bom. Devil Breaker. Pressione o bolinha, né? Pra fazer aí o ataque especial da arma, cara. Vocês estão ligados? Nós vimos já na demo que ele tem vários bracinhos, vários Devil Breaker. Então, pra ativá-los, basta apertar, no caso do PS4, o bolinha. E se você pressionar, se você segurar, você vai usar o golpe especial do braço. Só que isso vai fazer com que você o perca também. Então, tem que tomar cuidado. Ó, viram? Cara, é muito louco. Na boa, pessoal, o Nero está melhor que nunca. Ele está melhor que nunca, galera, na boa. Tá, aqui está falando o que a gente já fez, né? Que é focar em um inimigo e puxar ele pra gente, a lá... Get over here! Do Scorpion. Aqui também está dizendo que o L1, se você apertar, vai quebrar o Devil Breaker. E aí vai ser substituída por outra que você estiver carregando. Se estiver sem nenhuma, dançou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra não apertar o L1, cara. Aqui no caso do PS4. Ó, as Devil Breakers, elas ficam perdidas no mapa. Então, vai acontecer durante a gameplay toda de encontrarmos, né? Com várias delas no chão. E só não vamos poder pegar se já estivermos com os slots cheios. Que foi o que aconteceu agora há pouco. Que foi o que aconteceu agora? Que foi o que aconteceu agora, né? Red Impulsa Ah, mano, esses malucos aí são os que vão dropar as Red Orbs, cara então a gente tem que bater neles bastante que eles vão dropando, né enquanto a gente vai batendo eles vão dropando são os melhores bichos do jogo esse não tem nada pra cá tem, ó não Ah, caramba Fiz besteira Vocês viram, eu acabei quebrando o braço sem querer Ah, eu lembro disso aqui Isso aqui é um boss Mini boss, vai Pra começar já no esquema A gente já pegar o jeito Beleza Ah, o Exceed galera Tá falando aqui pra gente o Exceed Tá vendo essa aceleração que ele fez na espada Então se nós fizermos isso Ela tem três escapamentos ali Tá vendo? No canto superior Se fizermos aquilo Três vezes vai ficar mais forte O nosso ataque E isso é desbloqueável No caso nós começamos só com o escapamento Depois vai liberar Ai, caramba E depois vai liberando They're everywhere Uma coisa que eu tô notando aqui, galera É que na demo Eu não me lembro de ter conseguido Dar roladinha, esquiva E agora aqui na versão final Tem isso, cara Vocês me recordam aí, tá? Tinha isso na demo? Não me lembro Eu me lembro que uma das coisas que eu até reclamei Na demo era isso, cara Que não tinha roladinha e tal Mas tem sim É só focar, apertar pro lado E X que ele sai rolando Beleza, já era Primeiro boss, entre muitas aspas Eliminar Hey, tough guy That'll keep up, but not for long What do you mean? Soldier boy said city's gone to hell Embedul, not just here But everywhere Putz, é agora Uma das cenas mais zica do jogo, cara Isso eu cheguei a ver também Ó, dois meses antes I'll try to save you some Not You, uh, you need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal Because food's ready And kitty A always makes too much Hope you like loud talkers, too Because you got a pair of those upstairs You see something you like You see something you like What the hell You a demon Nero, the food's getting kicked Kenny A, get back inside now I'm taking this back Cara Eles estão ligados já, né Quem é esse beleza, né Cara, que foda Eu vou deixar você alone For dois minutos O que aconteceu? 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 Não há mais ruas de aqui Ok, eu acho que estou indo Cartas do Morrison Passaram-se uns bons 30 anos Desde que escrevi algo como uma carta Não tenho máquina de escrever Ou coisa parecida Então você terá que se contentar Com a minha letra horrorosa Por enquanto Ouvi dizer que você está voltando Para Redgrave Não sabia bem o que poderia fazer por você Não sou forte como você Nem sou muito esperto Mesmo assim Considerando minha profissão O mínimo que eu posso fazer É te dar algumas pistas Não sei se elas serão realmente úteis Mas melhor que nada, certo? A primeira vez que encontrei Dante Ele tinha um nome diferente Tony Redgrave Aposto que isso chamou tua atenção, não? Tony Redgrave? Redgrave City? Coincidência? Ou tem algo aí? Honestamente? Não sei De qualquer forma Achei que se você vai para lá Talvez consiga descobrir a verdade sozinho Por isso decidi contar a você Tudo o que eu sei, né? Sobre o Dante que conheço Não é todo dia que saio contando essas histórias, garoto Então é melhor agradecer Tá aí Acredito então que O Morrison, né? Ele vai nos contar mais da história Do que está rolando Através das suas cartas Que vamos encontrar Ora aqui, ora lá Dentro do jogo Quanto mais É isso mesmo Quanto mais missões você completar Mais informações poderá ver Como as cartas do Morrison Veja esses documentos Lá no menu principal Blá, blá, blá Biblioteca Galeria E... Bora lá Bom galera Aqui já deu pra perceber Vocês na verdade já viram Durante os vídeos da demo, né? Que a Nico Ela constrói os braços pro Nero As Devil Breakers Então este é o lugar Onde vamos conseguir comprar Novas Devil Breakers Vamos conseguir melhorar E conquistar novas habilidades Tanto pro personagem Quanto também Pra as armas do personagem, né? Então é bem legal E todas elas custam Obviamente Red Orbs Então por isso que eu falei Que quando a gente encontra Aqueles bichinhos que dropam bastante É muito satisfatório Aqui eu tenho os talentos Pra poder melhorar Eu tenho as Devil Breakers Que eu posso comprar Os equipamentos E alguns itens também Ó Dá pra gente ter uma prévia Bem pequenininho Do que tá rolando, né? Do que você vai comprar E... O mais legal É que se a gente quiser Também dá pra testar Essas habilidades, né? Se você, por exemplo Clicar em uma habilidade Escolher uma habilidade E clicar ali na opção Testar Nós vamos ser levados Aí pro limbo Pro vazio Que é o lugar Onde conseguimos Experimentar E testar Aquela habilidade Antes mesmo de comprar E isso é bem legal Bom, meus amiguinhos Aqui vocês já conhecem, né? Esse cenário Já é conhecido por vocês Por todo mundo que jogou também Que é nada mais Nada menos Que a fase, né? O cenário que jogamos Na versão demo Que foi disponibilizada aí Pra Xbox One E também pra Playstation 4 Então a gente já sabe Mais ou menos O que tem que ser feito aqui Mas já vou falando De antemão Até porque Eu já vi na live do Razer Alguns pedacinhos Essa... Essa missão Ela é muito grande De Pro Perto, né? Da missão Que nós jogamos Na demo Na demo Ela tá toda capada E vocês vão notar Que durante A nossa gameplay Vamos encontrar Com muita coisa Que nós não vimos Nas jogatinas Da demo Aqui tá falando Aqui tá falando Sobre a classificação O ranking O famoso ranking SSS e SSS Então nesse game É possível Alcançar Até esses Três S's E na boa É muito difícil Pra mim Que não tô acostumado Ou Na verdade Tô voltando pra Devil May Cry Agora Depois de anos, né? Vou apanhar muito Mas eu já vi o Razer Fazendo coisa Bem bacana Aqui E... Eu acho que uma hora Eu vou chegar lá E pra vocês, galera Eu sei que a galera Que não tá ligada Quem é o Razer Eu tô falando muito dele aqui É o maninho Que tem foco no canal Com Devil May Cry O link tá na descrição E convido todos vocês Pra conhecer Aqui eu vou trazer o que De Devil May Cry? Minhas jogatinas É um arroz e feijão Mas lá Vocês vão ter um conteúdo Bem robusto Não só Das gameplays Mas sim Da lore do jogo, cara Da franquia inteira Então Dá uma espiada Que vale muito a pena Ó, tão vendo? Consegui o ranking S E quando você conquista o S Aí que toca O refrão Da canção Tema do personagem, meu Incrível Muito bom Ó, aqui eu lembro que Tinha Ah, tem mesmo, né? Aqui manteve Tem esse lugarzinho Que a gente já tá ligado Que na demo A gente pegava Umas orbs extras, né? Orbe dourado Uma pedra mágica dourada Criada por um método secreto Então essa daí Revive o personagem Ah, mano Eu esqueço Aqui Aqui eu não tenho Pulo duplo ainda Tem que comprar a habilidade Na demo ele já vem Com isso liberado Não, não Não vem liberado não Acho que a gente compra também Tô viajando Ah, olha aí Uma Radiant Pulsar Tá vendo? Quantas orbs Ela joga Então tem que bater Boa 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 Tchau Tá fazendo isso fácil para mim, não? Essa parte nós jogamos também na beta, vocês lembram? Na beta não, na demo É as mortezinhas do Devil May Cry 3 Sinceramente, esse visual dessas mortes Cara, tá demais, tá demais Eu curti muito, velho E eu no bom, tomando dano Ai caramba Não falei? Eu sou muito noob, velho Não tem como esquivar no ar sem estar com a Gerbera, né? Putz, detalhe Eu tô com a Gerbera É no bici mesmo Não adianta disfarçar, mano Jogar a culpa em outra coisa Finalmente eu vou saber o que tem dentro desse hotel, né? Mas não ainda Vamos lá, um macetezinho Não, mano Por que que eu pulei? Nossa, eu tava lá em cima, mano E pulei Burro Parou? Aí Aí, mano Galera, eu cortei no vídeo É, vou cortar, com certeza Porque eu demorei muito, cara Pra conseguir Demorei muito Agora aqui é outro lance que O Razer me ensinou, velho Também não sabia como chegar lá em cima Com o Gerbera eu aprendi Quase Vamos tendo paciência aí, pessoal Mano, eu não vou sair daqui enquanto eu não conseguir Qualquer coisa eu corto o vídeo depois Não tem problema Se a gente ficar apanhando muito Depois eu corto Vocês não vão ter problema Isso, vai Isso, garoto Muito bom, muito bom, muito bom Cara, muito bom É Taunt que fala, né? Esse lancezinho Muito louco Bom, aqui Chegamos nesse hotel Onde Na demo Cortava E a gente já aparecia lá Numa sala específica, né? Agora Não Tá tudo liberado Tá tudo liberado Da hora, tio Da hora Ó Estrelando Tá vendo ali A muletinha? Então O V Tá por aqui Tá perto Ó Começou a musiquinha É porque o pau vai torar Opa Vem cá É o que dropa a orbe, velho Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Foge não Boa Vamos lá Parece que vou vir lá Fazendo antes de você V O que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bom é que esse demônio aqui não reage, ele só foge. Tchau, tchau. Mano, na boa, é muito viciante jogar esse game, cara. Se vocês ainda não têm ideia de como é, baixa a demo, galera. Baixa a demo que ela tá ainda disponível, velho. E olha a toca! Ah, consegui colocar o gorro, velho, olha aí. Muito bem. Durante a luta, né, quando eu estiver no ranking B, pelo menos foi isso que me falaram. Eu testei e deu certo aí, ó. Ele faz várias provocações e uma delas é colocar o gorrinho. E é legal o gorrinho que você pode, né, fazer tipo, desafio de intocável, né. Enquanto não relarem você, você vai continuar com o gorro na cabeça. Isso é legal. Olha aí. Ó, aproveitando, galera, que a gente tá com o gorrinho, eu acho que não tem melhor hora pra testar o que eu tô ansioso pra testar. Que é o modo foto, cara. O modo fotografia, foto mode, enfim. Só que, infelizmente, olha aí, cara, que pecado, que pecado. Não, quase não tem. Não tem nada. Não tem opção nenhuma, nenhuma. A única opção que tem é você colocar no ângulo que você quer. Não tem nem efeito de profundidade, que era o mínimo, cara. Capcom, pelo amor de Deus. Efeito de profundidade é o básico, é o básico de um modo foto, velho. Que pena. Um baita jogo com modo foto porco. Eles têm que melhorar isso aqui, cara. Eu tenho certeza que vão, não tenho dúvida. E vamos lá com o nosso Assassin's Creed. Olha aí, cara, igualzinho o assassino. Vamos lá. Ó, agora a gente tem que achar outro filhote de Nidhoyle. Aí, tá aqui. Quem? Ah, Mortezinha de novo. Mano, eu não decoro o nome, viu, galera? Então vai ser assim. Demoninho, Mortezinha... Beleza, inseto... O que for. Não sei como eu consegui decorar o nome do... Caína lá, né? Red Caína, sei lá. Opa! Viram, galera? Consegui. Consegui esquivar, velho. Muito bom. Quando o inimigo estiver vindo pra cima de você, foca e aperta o X, que ele esquiva, cara. Cara, da hora, da hora. Não, esse jogo é demais, cara. É demais. É uma delícia fatiar demônio, cara, nesse jogo. É demais. Ó, eu sei que tá ali na frente, mas como eu falei, é sempre bom fuçar. Ver se não tem nada... Pá! Ó, lá em cima. Vamos ver. Nada. Opa! Red Orb. Mais alguém tem dúvida que esse ano é o ano da Capcom, cara? Meu Deus, velho. Já de início de ano, já arrebentando com dois grandes games, né, meu velho? Muito bom. Muito bom. Olha lá. Já era. Cai tudo em cima do Nero. Ele não tá nem aí. Tudo bem. Ah, tirou minha toca, velho. Tirou a toca. Ah, aí, galera. Ó, isso aqui que eu queria ver também. Que é as missões secretas. Olha aí, ó. Conforme você avançar, você vai encontrar, tal, algumas coisas especiais. Tá bom? Aqui é o seguinte. Agora as missões secretas, elas ficam tipo que em 3D, tá ligado? No cenário. E você tem que juntar as peças. Ó. Fica em cima desse sinal vermelho. Aí ela tem que... Você tem que juntar lá, ó. Viu? Beleza. Iniciar a missão. É, elimine todos os demônios e tem tempo. Tem tempo. Eu me lembro do Razer falando na live que tinha tempo e tal, mas... A maioria do tempo, mano. Galera, sério. Eu tava de olho fechado, velho. Eu tava deitado. Só com o fone falando, interagindo. Hora ou outra eu olhava pra poder falar com a galera e tal, mas, mano... Ter a experiência jogando é outro assunto, é outra coisa. Pô, louco. Ranking S. Pra mim é demais isso. Não precisa nem chegar no SS. Pra mim S já tá foda. Ó, isso a gente não encontrou. Não havia encontrado ainda não. Uma Orbe Azul. É fragmento de Orbe Azul. Não é nem uma Orbe inteira. Quebrada. Reúna quatro pra criar um cristal que aumenta a vitalidade. Legal. Eu acho que ele vai aumentando a barrinha, né? De vida. Beleza. Concluímos. Legal. A trilha sonora tá incrível, viu, galera? Eu não tô falando nem das músicas. A trilha sonora mesmo em si, tá ligado? Pô, cara. Tá muito bonito, velho. Tá muito bonito. Ai, caramba. Calil, seu burro. Ah, tá bom. Esse lugar aqui, inclusive, é o lugar que eu queria usar a Gerber, né, meu? Então, beleza. Mas não fiz na cagada. Não era pra ter quebrado, não. Quebrei por burro. Pegar! Giv'em a little taste of the good shit! Gerber! Out of the way! Aí, ó. Era isso que eu queria fazer. É ranking S na certa se você faz isso nessa salinha. Porém, Calil agora está com Kotoko. Lembrem-se, pessoal. Se você quebrar ou usar o poder máximo, né, repetindo, ela vai quebrar. Se eu tivesse o Gerber, ela dava pra gente ter chego ali em cima. Boa! 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 Gairbrazinha, beleza Ó, outro fragmento Precisamos de mais duas Ó, isso é novo Não tinha isso na demo Ah, eu lembro desses carinhas Da live Olha aí Cara, que bicho feio Hell and tenora Ai, caramba Caramba, velho Nossa, mano Cara, qual será o timing deles, cara? Não entendi ainda Tem hora que eu atinjo eles e não pega, mano A espada deles Ai Caramba Vai, mano Mata um pelo menos Ó, eu acho que quando eles dão esse ataque Não tem defesa, mano Só tenho que esquivar Olha aí, mano Nossa, eu vou morrer com esses bichos Não acredito Boa, um já foi O outro também Caraca, mano É, eu não peguei o timing desses caras ainda não É, é a primeira vez que a gente enfrenta também, né Dá uma desculpa Ah, cara Eu estou cansado com isso Não vou mentir Ah, olha aí O telefone, vocês estão ligados Que cada cabine telefônica Que a gente encontrar ou qualquer outro telefone A gente pode chamar a Niko Vocês lembram disso na demo, né? E aqui não muda, é a mesma coisa Mano, retardado, né? É loucura Aí está falando que você pode chamar a Niko Beleza Aqui, galera, é só... Ela funciona como as estátuas Vocês lembram as estátuas dos jogos anteriores? Que você podia, né? Melhorar as armas e tal Que nem a gente viu até agora ali atrás É a mesma coisa Só que no meio da fase Não só antes de começar ela Então, por exemplo, aqui a gente sabe Pela demo que a gente vai enfrentar agora O primeiro boss de verdade, né? Então ela já aparece aqui no telefone Pra gente poder upar, melhorar Comprar Devil Breaks nova, tal E lá e descer o cacete Let's get airport Somebody call a doctor? Human! Human! I wasn't expecting any survivors! Sorry to disappoint you Hey, you happen to see a guy around here About this big, used as a cane? I was supposed to meet him Did you snack on him? Your blood Is a very precious sacrifice Eating your wit to me no good I must have every last drop To rule the underworld As king Chain? You? I don't know I mean, you're a big guy and all But you seem more like a knuckle-scrapping Part of the wind than anything else And no offense Do you know who I am? I just show you The wrath Of the mighty The lion Mas não pego o Nero mesmo, hein? Jamais E tá aí O primeiro boss Golias Ou Golias Bora lá Ó, enquanto tem a Gerbera Tá tranquilo Olha lá, ó Pra esquivar, tá ligado? Acabou com ela Eu acho que fica bem mais difícil Ó, esse lance De cair dentro da catedral Cara, é muito incrível Tava comentando isso esses dias Não viu os outros bosses, claro Mas eu já fiquei Ai, caramba Eu já fiquei impressionado com Essa luta, né? Ao todo Ó, viram a besteira Liberei a Devil Breaker No combo máximo, né? Ai, de novo, cara Ele me quebrou duas Devil Breaker Se o inimigo te ataca No momento que você vai usar Devil Breaker Ela quebra, cara Opa, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Cara, essa cena é perfeita, meu Não, é muito lindo Muito lindo Tchau Caramba, mano Olha o dano Olha, eu não tenho mais nenhum Devil Breaker Ae, cai, danado Toma Agora que era a hora De usar o Devil Breaker, né Caramba Tá morrendo Já era Pronto Beleza, cara Beleza É, e a Beta acabava aí Cara, tá aí o personagem que é totalmente diferente no jogo, cara Eu vi Ele usa esses elementais É Ele usa aí Ele sumona, né Esses bichos e tal Pra poder lutar por ele Ele só finaliza Eu pensei que eu ia precisar de você Eu acho que ele ainda está no jogo Eu acho que ele ainda está no jogo Se você não derrotou Cara, esse V, ele é muito sinistro, cara. Eu acho ele muito sinistro. Né? Eu sei, eu sei, eu estou lento, não é? A rua rogou. Ei, você deve ser vinho, não é? Ei, você vai conseguir isso? Ding, 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 bem perto dos seus pés. Eu vou fazer algo incrível disso. Você só olhou isso? Você tem alguma ideia de onde foi isso? Onde está o seu sangue? Melhor parte, né, mano? Muito bom. Essa Nico é incrível, cara. É o alívio cômico perfeito, né? Beleza, galera, e é isso aí. Terminamos a nossa primeira fase, nosso primeiro vídeo. Jogando Devilman. Ó, tirei arro. O jogo foi generoso ainda. Devia ser D. Mas, enfim. Terminamos o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado, né? Por terem acompanhado até aqui, mesmo já tendo jogado ou já tendo visto em outros canais maiores que tiveram acesso ao game antecipado para trazer o conteúdo primeiro. Então, pessoal, obrigado. Obrigado de verdade. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, chamar a galera para conhecer o trabalho no canal e, logo mais, voltamos com mais vídeos de Devil May Cry 5. Não se esqueça dos nossos grupos, né? No WhatsApp. O link está na descrição. Vamos participar que vai ser um prazer conversar com vocês também. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. Ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Tchau! 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 Tchau!